Música Estamos de volta no terceiro e último bloco do Nova Notícias para trazer informações para vocês relacionadas a uma matéria especial mais uma matéria especial produzida por nosso repórter Caio Augusto sobre a importância do esporte para as pessoas que tem necessidades especiais Caio fez uma matéria muito interessante e eu sempre falo eu tenho um programa esportivo aqui na cidade de Avaré eu sempre defendo que o esporte realmente é o caminho para uma melhor vida tanto para as pessoas aí, para as nossas crianças, para os nossos jovens e também para as pessoas com necessidades especiais acompanhe a matéria Já está mais que comprovado que praticar esportes com regularidade traz inúmeros benefícios para a saúde, além de melhorar a qualidade de vida Para as pessoas com deficiência, praticar esporte pode representar muito mais que saúde A equipe do Nova Notícias visitou a PAI de Avaré e acompanhou a rotina dos assistidos nas práticas esportivas É feito uma avaliação que chama Projeto Qualidade de Vida Eu conto com a participação das nutricionistas, fisioterapeutas É feito uma avaliação da glicemia, as circunferências e aí analisamos, né? E dentro desses dados, aí passamos para um clínico e para um cardiologista Já na parte social, o esporte proporciona a socialização entre pessoas com e sem deficiências além de torná-los mais independentes no seu dia a dia Como é o caso do Abel Conversamos com a mãe dele, que destaca a importância do esporte É que na realidade é uma amizade, né? Entre eles, eles se dão melhores, né? E então, há uns 10 anos que ele veio para cá para socializar, para interagir Desenvolver as habilidades dele, porque na casa é mais complicado, né? Mais difícil Então, ele adora aqui Somente o dia que tem educação física E o esporte ajuda muito no desenvolvimento? Na superação, assim você está vendo, né? Eles jogarem, assim, cada um dentro das suas habilidades, né? Então, eles se dão super bem O Abel era um menino muito nervoso Ele chegava aqui, ele queria agredir E graças a Deus, ele veio para o esporte Então, como eu sempre estou te falando Tem que disciplinar Então, ele tem uma disciplina Ele tem medo de perder a vaga dele no time Então, com isso, a gente consegue trabalhar e desenvolver um trabalho com o Abel, sim A prática esportiva também ajuda a desconstruir preconceitos Quando eles saem para fora, né? Para jogar com outros times Aquele preconceito que as pessoas têm Que criança dá pai Aquela criança que, quando diz, meia bobada, né? Mas não, eles são normais Dentro das dificuldades deles Das necessidades especiais Eles são normais Então, eu acho que isso aí ajuda muito Tirar aquele preconceito das pessoas Que a pai é um depósito E não é Aqui o trabalho é muito grande Em cima dessas crianças Então, eles precisam de mais Senão, na casa, eles vão ficar só escondidos E além da quadra de esportes A Pai de Avaré mantém uma academia Para auxiliar no desenvolvimento físico dos assistidos A academia da Pai de Avaré, além de atender as pessoas pelo SUS Na reabilitação, né? Que nós oferecemos Ela, para os nossos alunos, atletas Ela trabalha o fortalecimento Para a prevenção de alguma lesão, né? E não é só esporte que os associados da Pai desenvolvem na instituição O Jean é muito fã de arte, não é, Jean? Sou, sou Também gosto de futebol Futebol, para mim, é sensacional Eu gosto muito do Pelé também O Rei e a Marta Que jogou mais do que o Pelé e o Ronaldo É isso aí Jean, eu vi seus desenhos Uns desenhos caprichados Me conta aí, o que você gosta de desenhar? Eu gosto mais de desenhar Indy, paisagem, mulheres famosas E o Jean também tem grandes considerações sobre o futebol Não tem gente melhor do que eu O Pelé, por exemplo O Ronaldo A Marta, que é mulher Conseguiu bater mais do que os homens Mas o Pelé é muito bom também Ele é o rei Mas o futebol dizem que é dos brasileiros Mas lá da Inglaterra Vem da Inglaterra e os brasileiros gostaram muito do futebol Para quem está te assistindo lá em casa Você aconselha a jogar futebol? É um bom esporte? É um bom esporte Uma única coisa que a gente quer se fazer É se vender, né? Porque é se vender E o Brasil perder para ganhar dinheiro Uma Bélgica Na segunda ele já fala que tem Na quinta tem esporte Na terça é na esporte Na quarta esporte Na quinta esporte E aí se não tiver o esporte Que daí ele fica bravo Jocar bala, humana, academia Academia Academia, futebol Futebol Muito bem Está aí para você essa matéria especial Mais uma matéria muito bem produzida Parabéns ao nosso repórter Caio Augusto E toda a nossa equipe aqui do Vale Notícias Que é a nossa equipe pequenininha Mas vem fazendo um trabalho excelente Graças a Deus Com profissionais bastante dedicados Agora eu sempre defendo Que o esporte é o caminho realmente Porque nós temos aí em Avaré Infelizmente poucas escolinhas Nos bairros da nossa cidade Nós necessitamos realmente Que a Prefeitura Através da Secretaria Municipal de Esportes Invista mais no social Em levar realmente esporte Para a periferia de nossa cidade Levar cada vez mais escolinhas Difundir o esporte nos bairros Porque a criança muitas vezes Vai pela manhã na escola À tarde acaba ficando na casa E os pais tem que trabalhar Tem que levar o ganha-pão Para a casa E muitas vezes Esses jovens que ficam à tarde na casa Vão lá estudam um pouquinho E depois vão para as ruas E daí aquele negócio As crianças nas ruas É uma motivação a mais Que leva os traficantes A adotar muitas vezes Os filhos que estão nas ruas E através do esporte É importante destacar Que a criança vai ter a oportunidade De estar praticando esportes Ela vai sair da rua E eu sempre defendo o seguinte Que não é só a Secretaria de Esportes Que está envolvida nisso É a Secretaria de Esportes Saúde Educação E bem-estar social Uma criança que está praticando esportes Ela está Praticando saúde Ali é uma cobrança Porque ele vai bem na escola A parte social também Acaba sendo abrangida Então praticar esportes É praticar saúde Parabéns ao trabalho Que é desenvolvido Pela APAI Para esses jovens Adultos E crianças Que são excepcionais Muito bem Vamos seguir com as informações Aqui no Duval Notícias Para trazer agora Uma noite italiana Que foi promovida Pela BOVA A BOVA Sempre fazendo grandes eventos Na cidade de Avaré E ajudando as pessoas Que são cometidas Pelo câncer Quem esteve acompanhando Toda esta noite italiana Nosso repórter Adriel Fernandes No sábado Dia 18 de maio Ocorreu em Avaré A segunda noite italiana Evento realizado pela BOVA A Associação Beneficente Oncológica Voluntários De Avaré A BOVA Dá assistência Para 120 pessoas Com câncer Providenciando a elas Medicamentos Cestas básicas E até custeando Exames médicos No entanto A BOVA não conta Com nenhuma verba Do governo federal E por isso Realiza eventos Como a segunda noite italiana Que ocorreu aqui No espaço Garibaldi Para arrecadar fundos Para a instituição Quem nos conta um pouco mais Sobre este evento É a presidente da BOVA Tatiana Capessi Então esse é o nosso Segundo jantar italiano É com a presença Dos tenores Orquestra de ombrás Um buffet maravilhoso É um jantar Para 350 pessoas E que está Uma noite deliciosa E está sendo um sucesso Fala um pouquinho Fala um pouquinho Para a gente Sobre o trabalho Que a BOVA realiza Aqui em Avaré Bom, a BOVA Hoje ela assiste Por volta de 120 pacientes Em tratamento contra o câncer E ela tem uma amplitude Assim enorme Do que ela oferece Então ela oferece Desde a parte alimentícia Cesta básica Cesta nutricional Quanto a medicamentos Equipamentos Que a cadeira de roda De banho Cama hospitalar Nós temos assistência Social, psicológica Jurídica Aula de automaquiagem Para as alunas Temos um banco de perucas Enfim É uma infinidade De serviços Que a gente oferece Para melhorar A qualidade de vida Dos pacientes A diretora administrativa Da faculdade E do Vale Renata Lima Destacou o sentimento Em poder colaborar Com uma causa nobre Como a da BOVA Com certeza Nós ficamos muito gratificantes Eu também Por participar de um evento Que tem uma causa Tão bonita Tão solidária Com toda a população De Avaré Como também Para a nossa região Pelo atendimento Pelo trabalho Que todas as meninas Todas as mulheres Da organização da BOVA Elas desenvolvem Então para nós Com certeza Hoje é um evento É um momento De muita gratidão E de muito reconhecimento Por todo esse trabalho Que elas realizam Em prol das pessoas Com a doença Como também Um evento Tão organizado Um evento Que hoje Nessa noite Resgata Essas músicas Belas Um jantar Um espaço Uma organização Muito boa Então para nós Com certeza É um momento De muito orgulho E muita satisfação Tanto pelo evento Como também Com certeza Pela maior importância Que é a causa O vereador Toninho da Lorça Também esteve presente No evento E comentou Sobre o trabalho Realizado pela BOVA A BOVA Dá essa assistência Às pessoas com câncer Que é um É um momento Muito difícil Não só da pessoa Como da família Da pessoa E essas meninas aí Como eu costumo dizer Sempre carinhosamente Elas fazem um trabalho Maravilhoso Que é dar assistência Que é ajudar Quem está precisando Num momento tão difícil A diretora social Da BOVA Bete Capesse Comentou sobre a participação Da sociedade avareense Em prol dos trabalhos Realizados pela BOVA Olha nós temos assim Muita colaboração Da sociedade Nós temos muitos Colaboradores E a sociedade Assim nos ajuda muito Na verdade A sociedade Nos ajuda A manter a BOVA Porque nós não recebemos Recursos municipais Estaduais Ou federais Então quem ajuda A manter a BOVA É a população Então nós temos assim Somente que agradecer A população de Avarã Parabéns a toda a equipe Da BOVA Tem importância de movimentar Nas equipes de jornalismo Também Para conversar E ver como que está O andamento Da construção Da sede da BOVA Se já foi escolhido Um novo local Porque tinha aquela polêmica Que seria aí No bairro Green Village Mas moradores Não gostaram da ideia E teve todo Maceleuma A prefeitura Que já tinha doado Uma área na época E isso ficou meio parado Então a gente vai trazer Essa informação Fazer uma matéria especial Sobre essa entidade Tão fantástica Em nosso município A gente tem que Realmente agradecer E muito Tem entidades Como a BOVA Que podem aí Levar um pouco De esperança Um pouco de ajuda Estender a mão As pessoas Que estão acometidas Aí realmente Com o câncer Que eu Eu avalio Essa opinião minha Como uma das piores doenças Ela é pior Até que a AIDS Com o vírus HIV Que hoje Você tomando coquetel Você consegue viver Normalmente Seguindo realmente É toda uma regra Mas o câncer não O câncer Dependendo da forma Que esse câncer vem Realmente Acabam gerando Muito mais sofrimento É importante Que a gente tenha Entidades sérias E comprometidas Como é a BOVA Muito bem Seguindo com as informações Aqui no Duba Notícias Para falar agora para vocês Do evento de garçom É Após oito anos A varé Voltará A receber aí O sexto garçom Cross Evento Que chegou a ser organizado Por cinco anos Consecutivos No município A nova edição Do evento Está programada Para ocorrer No dia 12 de agosto O organizador O Antônio Ferreira da Silva Mais conhecido Como o Tatu Está solicitando A doação De brindes Que serão sorteados Entre os competidores Da sexta etapa Do garçom Cross Os interessados Em fazer alguma doação Devem entrar em contato Pelo telefone 9-99-601-6416 9-99-601-6416 Segundo aí O Tatu Ele Diz que tem aí Uma pré-participação De 200 profissionais Que já teriam Feito a sua inscrição E ele pede A colaboração de todos Para que faça uma doação Para que esse evento Seja difundido Cada vez Mais na cidade de Avaré O garçom Cross Conta ainda com o apoio Das secretarias de turismo Indústria e comércio E também De esportes E a colônia Espírita Fraternidade De Avaré Esteve realizando Mais um Festival do Milho Evento Que vem aí Para ganhar fundos Para desenvolver Diversos projetos Que são desenvolvidos Na colônia Espírita E quem também Esteve acompanhando Esse evento É o repórter Adriel Fernandes No dia 18 de maio Foi realizado Pela colônia Espírita Fraternidade O quinto Festival do Milho A colônia Espírita Fraternidade Conta com 200 assistidos 130 meninos E 70 meninas E promovem Estes eventos Como o quinto Festival do Milho Para arrecadar Fundos para a instituição O quinto festival Conta com 150 Voluntários E mais de 10 toneladas De milho Que serão transformados Em deliciosos produtos E quem nos conta Um pouco mais Sobre isso É a conselheira Da colônia Fraternidade Carla Lutti Nós temos 12 tipos De produtos Temos sopa Para vegetariano E sopa com frango Temos bolinho Croquete Pizza Suco Sorvete Curau Cuscuz Pamonha doce E pamonha salgada A voluntária Elaine Alves Destacou como é participar Dos eventos da colônia Ah é muito bom É sempre muito bom Estar aqui na colônia O trabalho aqui É muito gratificante Porque tem muita estrutura É muito organizado E o ambiente É muito gostoso A gente faz muitos amigos Então a gente se doa Um pouquinho Mas recebe muito mais A conselheira da colônia Naná Guazelli Comentou sobre o Quinto Festival do Milho Quinto Festival do Milho Da colônia Ele é um dos eventos A colônia tem Em média no ano Quase 10 eventos Esses eventos Tem uma importância Muito grande Porque a nível Dos custos da colônia É uma das maneiras Que a gente consegue Essa parte financeira Então o Festival do Milho É um festival Que a gente vê Milho é um produto Que muitas pessoas gostam Embora ele dê Bastante trabalho Nós estamos trabalhando Aqui há praticamente 5 dias Os produtos Estão deliciosos A comunidade Vem Prestigia Gosta E pra nós O festival Mostra pra gente O seguinte O trabalho em equipe Nós planejamos o evento Planejamos Mas se não fossem As mãos Dos nossos voluntariados Do nosso voluntariado Nós não daríamos conta Nós mexemos Com muitos milhos São muitos produtos E o que é legal Da colônia É que a gente espera Que a comunidade venha Goste do nosso produto Mas principalmente Que a gente mostre A nossa causa Para as pessoas Que não conhecem A colônia Então cada evento Da colônia Tem a finalidade Da gente conseguir O recurso financeiro Mas também De fazer com que a comunidade Venha conhecer a instituição E a gente quer contagiar A comunidade Pra nossa causa A colônia Precisa de ajuda A colônia Precisa que cada pessoa Pense Que o produto Que ela está comprando Hoje aqui do milho Esse produto Reverte Na estrutura Que a gente pode dar Para os nossos assistidos Então a causa Nos mostra que Vale a pena Vale a pena As pessoas contribuem E cabe a nós Fazer o nosso melhor Que é servir a comunidade Com produtos deliciosos De milho Parabéns mais uma vez A toda a organização Desse festival do milho Antigamente tinha Aquelas grandes festas Do milho da colônia Que eu amava Todas elas eu ia lá Mas devido a problemas Com a VCB Outros programas Mais Já era um custo maior Até para a colônia Eles realizaram O festival do milho É um evento diferente Mas um evento Que conta com a Colaboração da população Que comparece Em peso realmente E colabore muito Com essa outra instituição Que a gente acabou de falar Da BOVA Nesse programa E agora também É com a Espírita Fraternidade Que leva aí realmente É um projeto Muito bonito Desenvolve realmente As crianças As crianças que estão lá Que realmente crescem Com outra mentalidade Com muito mais responsabilidade Com objetivos na vida Diferenciados Eu quero parabenizar Na verdade aqui A todos os diretores Da colônia Espírita Fraternidade E as pessoas Sempre que tiver Eventos na colônia Participe Colabore Que é mais uma entidade Muito séria Do nosso município Muito bem Com essas informações Chegamos ao fim De mais uma edição Do Duval Notícias Esse é o Duval Notícias Em novo formato Para você E eu te espero No próximo programa em dédito Lembrando Que as principais notícias Veiculadas nessa edição Serão disponibilizadas No Facebook Da Duval de TV E eu te espero No próximo programa Até lá E eu te espero E eu te espero